Você teve uma visão de uma criança? Isso pode sim acontecer, porque o subconsciente tem o poder para criar imagens e também para subtrair imagens da visão da pessoa. Uma internauta compartilhou conosco o seguinte, Tive uma visão de uma criança andando e olhando para trás, o que significa? Bom, provavelmente você está em processo de crescimento espiritual. Você está evoluindo. Aí você vê a criança olhar para trás. Pode ser que você esteja refletindo acerca do passado. Uma criança pode representar inocência, pureza. Provavelmente a criança da sua visão é você mesma. Você está seguindo adiante, mas quando você olha para trás, pode ser um chamado do seu subconsciente para agir sempre com muita racionalidade, equilibrando razão e emoção nas suas decisões. Porque quando você olha para trás, isso pode representar ali um desejo de reconexão com o passado. Olhar para trás também pode ser, por uma via de interpretação, a expressão de algum tipo de arrependimento ou perda. Avalie as experiências que você já teve para que elas possam somar nas decisões que, doravante, você terá que tomar. Porque a criança estava caminhando, então está havendo progresso, movimento. A sua vida não está estagnada, você não está na zona de conforto. Siga adiante, autoconfiante, procurando sempre a cada vez mais desenvolvimento interior, crescimento espiritual verdadeiro e expansão da consciência. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo do meu trabalho é prospecto bem para todos. O amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim, os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.